Olha aí que beleza aqui ó, a máquina vasculante bem ali, já carregando ali ó, aqui também é uma avenida aqui ó, ali uma travessa ali que desce até o assentado, aqui é a igreja evangélica, aqui é outra avenida aqui ó, porque sobe aqui e sai na BR ali, na PR ali ó, né, então é isso daí ó, olha aí que maravilha, prefeitura né, já, meio de janeiro aqui, já mexendo aqui nas ruas de Vila Esmeralda, mostrar ali pra vocês, olha lá o maquinário lá ó, uma máquina ali já, uma pra carregadeira, já carregando caminhão, lá na frente uma patroa, então é isso daí ó, muito bom isso aqui né, isso aqui é um benefício da população aqui de Vila Esmeralda aqui ó, é isso aí né, vamos nas obras então né, vou ali entregar uma roupa ali, da freguesa da minha esposa né, e vendo as novidades que tá saindo aqui tamo, vamos lá ooh e vamos lá Sao örta- questão é isso aí e aí